Olá, amigos investidores. Tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então. Hoje, dia 4 do 10 de 2022, EWZ está na tela. EWZ sobe 0,40. Esse candle de hoje não agrada. Dá uma pinta de que vem correção. E pudera, né? Completamente normal. Vale lembrar que em 4 dias o mercado sobe reto 17%. Uma correção aí seria completamente normal, tá? O SP500 sobe 3% em mais um dia de forte alta. Ontem já tinha deixado aquele engolfo de alta. Hoje acelera para cima. Mira média de 20. Passou média de 72 e LTB. Então, o SP500 entra em uma reação muito, muito interessante. DXY cai 1,36. Vai perder na média de 20 períodos. Para baixo, mira lá na 72. O petróleo sobe 3,30. Ronda a média de 20 períodos. Vale frisar aí que amanhã sai a decisão do OPEP. O OPEP mais, né? Espera-se aí um corte de 2 milhões na produção de barris de petróleo para poder jogar esse petróleo aí para cima, né? Então, o petróleo subindo 3,30. O ouro sobe 1,55. Parte chegando na média de 72. Esse é o ponto que vem parando recentemente. Espero que aconteça a mesma coisa agora. Europa, majoritariamente em alta, né? Lembrando que a China continua fechada. Está feriado essa semana lá. Londres trabalhou em alta de 2,57. Alemanha 3,78. França 4,24. Tóquio fechou em alta de 3%. É bem capaz que dê mais gap de alta lá hoje por conta desse movimento de 3% aí do SP500. Então, muito forte os movimentos lá fora. Falando agora do Ibovespa, fecha de lado. Novidade? O zero, né? Bateu no alvo. 118.208 pontos era o endereço. 118.280. Então, estou fazendo uma correção normal. Luciano, esse candle, ele invalida o rompimento do diário? Não, não invalida. Mas, Luciano, esse candle traz um ar que vem correção? Traz, traz, tá? Traz. Vale frisar, né, pessoal? Que o mercado, ele sobe em 3 sessões, 4 sessões, 12.000 pontos. É reto. Então, é normal a gente ter uma correção. Completamente normal, tá? E aí, fechou de lado. Pra baixo, continua mirando 11,26. E FNC bateu no alto. Também normal uma correção. Materiais básicos foi lá, rompeu o topo anterior. Acelerou bonito, hein? Acelerou bonito. O setor de materiais básicos, tá? E aqui no semanal, a gente vai deixando um joy de Nápoles, né, cara? Olha, muito interessante esse movimento das ações do material básico, tá? A maioria deixando aí sinal de reversão no semanal. Tá muito interessante. Pra cima, a gente tá mirando o topo anterior, beleza? Small cap, fechou de lado. Testou topo, falhou. A tendência é voltar nas médias de fundo anterior. Dólar futuro, brigou ali na LTA, fechou o gap nos 550, que eu comentei ontem, e deu uma reação. Normal também corrigir. Afinal, o dólar cai aí em linha reta, mas 350 pontos, né? Então, completamente normal esse movimento. Beleza? Bateu no alvo de 117,965. Então, completamente natural. Completamente natural, né, pessoal? O mercado subiu. 12.310 pontos da mínima pra máxima em 4 sessões. É normal termos uma correção. Completamente normal, tá? Falando agora das blue chips, nós temos aí a Ambev. A Ambev cai 0.37, bateu no alvo de 16,37, uma correção é completamente normal. B3 e CA3 cravou no alvo de 15,08, correção é normal. O Banco do Brasil falhou o canal de alta ontem, lembra? A tendência é buscar o gap e a parte baixa do canal. O Bradesco bateu no alvo também, normal correção. É let 3, abre, testa a retração de fibra, lembra lá? O mercado ele para no 111 de fibra, volta, 46 é o endereço e agora entrou o vendedor na área de novo. Então, normal esse movimento. Não tem nenhuma dor de cabeça. Itaúsa, cravou no alvo de 10,55, sinal de topo, também espero correção. Itaú, a mesma coisa. JBS, acionou o 9,2 de venda, para baixo está mirando... Vou atualizar esse alvo aqui de JBS, né? Aqui. Anterior, para baixo está mirando 24,59. 43. Petrobras, cai 2,53, deixa o engolfo de queda assim, extraço. Nos 60 minutos, corrigiu a pernada de 28,58 até 32,98 em 38,2 de fibra no 31. Para baixo, mira 37,8, 30,26. Suzana, bateu na média de 72, que era o alvo dessa primeira pernada. Falhou, normal uma correção. A Vale, sobe 2,48 e essa aqui não está sendo um sinal de cansaço, não. O rapaz está forte, viu? Para cima, mirando 78,5. A WEG, alvo comprido, né? Alguma novidade? Nenhuma. Bateu no alvo de 33,74, sentiu a região. Então, movimento muito técnico, pessoal. Muito técnico. Eu só tenho um pouco de receio da galera que quis comprar ontem ou hoje na abertura do Tragão na Euforia. Achando que a gente ia ter ralia aí de mais 20 mil pontos. Pessoal, não dá para o mercado subir 12 mil pontos e subir mais 12 mil sem uma correção no meio do caminho. Então, pô, eu, Luciano, não peguei e orientei meus clientes lá no grupo fechado. Inclusive, se você não está no grupo fechado, venha participar onde você recebe minha orientação full time ali para operações no mercado financeiro. Como se posicionar em eventos muito voláteis, como é o caso de FED, eleições, taxa de juros, selic e se aquilo. Então, orientei os clientes lá no grupo fechado a virem líquido para essas eleições. Aí o mercado dessa paulada ontem dá aquele gosto amargo, né? De tipo, puxa, eu estava de fora. Mas e hoje? Será que o gosto amargo continua? Acho que não, né? Então, é tudo isso. São decisões que a gente vai tomando no mercado financeiro e que a gente vai trabalhando em cima disso. Então, poxa, eu achei esse movimento de hoje sensacional. Por quê? Porque eu não peguei esse movimento de ontem. Vejo qual ativo bateu o alvo. Quero entrar dentro da tendência que eu vejo lá no Ibovespa que rompeu a congestão para cima. Então, o que eu estou esperando? Uma oportunidade para entrar na tendência. O mercado provavelmente vai me dar essa oportunidade. E quem está lá no grupo fechado, claro, vai ter uma enxurrada de recomendação de swing trade assim que o mercado der condição para tal, né? Então, é isso daí. É saber trabalhar com as regras do jogo. Com aquilo que o mercado vai te dando. Beleza? Falando agora dos pedidos ali do grupo. O Lucas pediu a Petro, já falei. Magazine Luiza. Magazine falhou no 111 do rompimento. Cara, jeito e focinho de que vem correção. Papel sai de R$3,98 para R$5,23 em linha reta. Uma correção completamente normal. A Priu? A Priu não. Ela confirma o rompimento. Ela confirma o rompimento. Foi na esteira do petróleo lá fora. Ela fecha acima do R$30,10. Para cima está mirando R$31,52 e R$32,60. Quem está dentro, segue o baile. Quem está fora, pode, por exemplo, pegar operações nos 60 minutos. Lógico, o aftermarket é complicado. Mas, por exemplo, nos 60 aqui, R$9,3 de compra acionado. Então, você vai esperar oportunidades como essa. Baratear o teu risco. E, boa. Falando agora dos pedidos do Clayton. Pan Cupan. Pan Cupan está mirando o topo anterior. Está mirando o topo anterior. Pô, esse candle de hoje, ele desagrada? Não agrada. Não é verdade? Mas não é uma coisa que... Oh, meu Deus, que susto. Correção normal, por enquanto. Nada de susto, tá? Alpa 4. Alpa 4 testou o topo anterior. Qual que é a tendência? Falhar por aí. É isso que vem fazendo há meses. Meses. CMYK 4. Candle feio, hein? Candle feio. Nossa senhora. Pode ser só uma correção? Pode. O que vai nos orientar? Traça a retração no movimento de 60 minutos. Para baixo, até 11.07. Está de boa. Está de boa. Tá? Mas o jeito que fez aqui, ó. Rompe e volta. Por exemplo, se amanhã abre em gap de alta e fica de ladinho. Pô, deixa um 9.3 bacana para depois de amanhã. O que é que é interessante, né? É saber olhar as entrelinhas no negócio, né? Positivo. Cravou no alvo e correção. Alguma novidade? Nenhuma, né? Alvo é alvo. Simples assim. Sanepar preferencial. Também bateu no alvo. Média de 200. Está aí, ó. Não tive que marcar nenhum estudo aí. Está aí. Está marcado. Já está na tela. Então, bateu no alvo. Média de 200 períodos. Normal. Uma correção agora. Completamente normal. Tá? O que mais? RRP3. 3R Petróleo. Alvo batido. 42, 41. O que é que eu espero? Correção. Só vale frisar que... Que do... Que... Para amanhã, né? A gente tem aí o petróleo ainda em escalada, tá? Ainda tem escalada aí. Então, está tudo ok. O que mais? Renalta também aí do setor de petróleo. Cai 0.65. Essa daqui, ela não vem demonstrando força, tá? Ela não vem demonstrando força, tá? Já tem um tempo que isso não vem acontecendo. Repetiu o movimento agora, né? Ela bate na LTB, sentiu, vai deixando o PC de venda para amanhã. Espera a mínima de hoje amanhã. Então, tá? Um PC de venda. Me chama atenção quando o ativo tem um drive como o Branch, que está subindo forte, né? E o ativo fecha com um candle desse. Isso aí... Bacana, né? Então, vai deixando aí um PC de venda para amanhã. Tá bom? O Felipe pediu Marfrig. Marfrig, papel vai deixando um 9.2 de venda para amanhã. Não deixou sinal de recuperação aí no diário, não, tá? Bateu no topo anterior, sentiu também normal se tiver uma correção, né? O papel sai de 6,89 para 8,11 em linha reta. Normal se tiver correção. Green Day, tá ali na média de 72, ó. Tá vendo que bateu na 400 aqui no gráfico de 60 minutos. Mal falhar por ali também. E não... Mercado buscar, onda 1, onda 2, onda 3, mirando 7,47 e 33. Beleza? Fazendo ali os pedidos do Thiago. Alço 3, alvo batido e espero correção. Simples assim. Pets 3, bateu no topo anterior, falhou. Espero correção aí também, tá? Panvel estava no canal de baixo. Como é que ficou? Ó, rompeu o canal. Interessante, interessante. Nós temos aqui, ó, onda 1, 2. Cravou no alvo da onda 3 no 12,67. Agora é romper principalmente a região do 12,80 para acelerar lá no 13,37, tá? Cozan, também do setor de petróleo. Olha como bate na 72 e volta tudo, né? Amanhã se perder a mínima de hoje, precisão de venda no viado, tá? Não vai ficar bonito. Topo. Se perder a mínima de hoje amanhã, mira 17,53, 16,50, tá? E GTI 11? E GTI 11? Se a gente traçar, aqui, ó, fundo, topo, olha onde o mercado parou. Cravado no 111 de fio. Já expliquei um milhão de vezes, pessoal. Se não passar o 111, não confirma o movimento. Ponto. Não passou. Não passou. Ah, mas pode passar amanhã? Pode, pode. O lance é fechar acima do 111. Fechou acima do 111, confirma rompimento, reversão e tudo mais. Caso contrário, mira as retrações. Cirela. Cirela, zero novidades, né? Falei ontem, inclusive, no fechamento. Bateu alto dos 20, espero correção. E Natura. Continua olhando lá pra cima pro 16,70, mas o ativo não consigo desenvolver hoje, tá? Pode tá corrigindo essa pernada no gráfico de 60 minutos pra poder fazer um pivô de alta ali na frente? Pode. Mas aí só o tempo dirá. Beleza? Só o tempo dirá. Tem que romper lá o 15,55, tá? No diário, continuando ainda com a gestão, a tendência é buscar lá o 16,79. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo aí, se você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos que vamos, pessoal. Um forte abraço a todos. Valeu!